A realização de todo sonho começa com um primeiro passo. Vestibular de Medicina Unisalesiano Arassatuba. Inscrições abertas. Use sua nota do Enem e siga o caminho do seu sucesso. Confira as informações do edital em nosso site. Começo das aulas já em agosto. Vestibular de Medicina Unisalesiano Arassatuba. Seu futuro é construído aqui. Amém.